A Prefeitura de Goiânia lançou três novos serviços no aplicativo Prefeitura 24 Horas. A plataforma oferece mais de 100 serviços diferentes para a população. O aplicativo que já existe desde 2018 é um canal de comunicação que serve para receber reclamações, denúncias, solicitações, sugestões e apresentar as soluções. Dois dos novos serviços lançados no aplicativo Prefeitura 24 Horas são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social. Esses dois serviços lançados agora no portal da Prefeitura 24 Horas é do trabalho infantil e da população em situação de rua. A população em situação de rua é onde você detecta uma pessoa que está ali precisando dos cuidados da assistência social e a nossa equipe de abordagem irá fazer um encaminhamento, irá ver qual é a necessidade da pessoa. Lembrando que a gente não obriga ninguém a sair da rua. Muitas vezes as pessoas chegam lá e querem que a gente retire a pessoa do local. Não, ele é um cidadão de direitos e ele tem o direito de ficar onde ele quiser. Porém, a gente vai lá tentar fazer um convencimento, a gente vai tentar encaminhar essa pessoa para uma comunidade terapêutica caso necessite. Para retirar essas crianças que estão em situação de rua, como que o SEMAS vai fazer? A gente faz uma abordagem, encaminha o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar vai fazer os encaminhamentos necessitários e a gente vai fazer um monitoramento com a família daquela criança, saber o porquê que ela não está na escola, se tem uma necessidade, se ela está inclusa em alguns programas sociais. Então, a gente vai estar fazendo um monitoramento. Então, o direito da criança é de brincar, de ir para a escola, é de ter uma aprendizagem e não de ficar na mendicância. O terceiro serviço é a opção feiras e mercados, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Por meio dele, a população vai ter acesso a informações como endereços e horários de funcionamentos de feiras e mercados municipais. Ao todo, a Prefeitura de Goiânia passa agora a oferecer 119 serviços por meio do aplicativo. Cada solicitação será encaminhada diretamente para as secretarias responsáveis. Cada indivíduo, quando fizer uma denúncia e que ele nos comunicar, ele estará nos apoiando e nos ajudando a combater o trabalho infantil. A opção catatreco, que estava suspensa temporariamente por conta da pandemia, também já está de volta às opções. Mais uma novidade no aplicativo é o campo busca, onde a população vai poder achar o serviço com mais facilidade. Ficou interessado? Quer saber como funcionam os serviços? Vá até a loja de aplicativos do seu celular e baixe o aplicativo Prefeitura 24 Horas.